Aqui eu já falei um pouquinho, mas só para reforçar a diferença de nexo de causalidade, nexo técnico epidemiológico e fato acidentário. A parte fundamental do exame pericial, o nexo causal é a correlação direta do diagnóstico médico aos prejuízos secundários desse diagnóstico. O reconhecimento está ligado ao exercício pericial. A gente, na perícia, tem que reconhecer a doença e a limitação que essa doença causa, diferente do nexo técnico epidemiológico. No nexo técnico epidemiológico, nós vamos ter o exercício laboral ocasionando a doença. Então, o primeiro, que é o nexo causal, é necessária a fundamentação da caracterização da incapacidade ou invalidez decorrente do adoecimento. No segundo, é necessário a fundamentação de acidente ou doença ocupacional, ou seja, é necessário observar se a condição de trabalho gerou doença ocupacional ou acidente de trabalho. Como é que a gente obtém um nexo técnico epidemiológico? A gente obtém, baseado no cruzamento das informações provenientes dos diagnósticos médicos, oriundas da classificação nacional de atividade econômica, o CNAE, que é o exercício laboral comprometendo a rigidez do indivíduo, a capacidade de saúde do indivíduo. O nexo técnico epidemiológico trata da correlação direta entre diagnóstico médico e tipo de função desempenhada. Então, o perito tem a função de caracterizar tecnicamente se há acidente de trabalho ou doença ocupacional, e mediante a isso, essa função desempenhada, se houve ou não, agrava a sua saúde. Quais são os agravos? Uma lesão, uma doença, um transtorno de saúde, um distúrbio, uma disfunção. Ele foi introduzido nas avaliações do INSS em 2008, com o objetivo de melhorar a contribuição do ambiente de trabalho na avaliação do adoecimento do trabalhador. E aí incluem o NEPT, ele vai ser incluso nos auxílios de doença previdenciária, os acidentários, certo? E isso foi incluído nesse anexo 2 do decreto de 99. O reconhecimento de NEPT, o perito deve investigar os seguintes elementos. Se o trabalho causa necessariamente acidente, o adoecimento, o exemplo basicamente, por exemplo, é um indivíduo que trabalha em uma mina de carvão e acaba desenvolvendo a pneumoconiosi. Ou é fator de risco contributivo para a doença de etiologia multicausal. Esse aqui é o mais comum do quadro psiquiátrico, tá? Que é, por exemplo, o indivíduo que trabalha num call center, certo? E o ritmo de trabalho acaba promovendo o adoecimento dele. Ou, por exemplo, um indivíduo que sofre sucessivos assédios, e eu fiz uma perícia recentemente disso, então, um indivíduo que sofre sucessivos assédios, assédios morais ou assédios sexuais, e esse acaba se tornando um fator que cause trauma no indivíduo. Um trauma que acaba se convertendo em uma doença, tá? E se é fato agravante ou desencadente de uma doença previamente existente ou pré-existente. Essas definições aqui, basicamente, elas vão se pôr a uma classificação que a gente chama de classificação de Schilling, que a gente vai falar no próximo slide. A natureza, a especificidade e a fora-associação do agente patogênico, o risco do examinando que foi exposto a essa condição. A duração e a intensidade da exposição devem ser consideradas na avaliação sempre. A natureza da ocupação, especificidade e a associação do agente patogênico ao fator de risco também devem ser consideradas. O período de latência e a exposição e o surgimento de doenças, por exemplo, pneumoconiose, lesões oncológicas devido à exposição de radiação, e aí a gente acaba definindo essa classificação de Schilling. Você deve ter visto isso em outras perícias, aparece muito nas perícias relacionadas à medicina do trabalho, que é Schilling 1, Schilling 2 e Schilling 3. O tipo 1 é quando o trabalho tem como causa necessária para adoecimento, ou acidente de trabalho. Exposição a substâncias químicas neurotóxicas é um exemplo. O Schilling tipo 2, que é o mais comum na nossa prática psiquiátrica, é quando ele é fator de risco contributivo de uma etiologia multicausal. Estresse pós-traumático, depressão, ansiedade se enquadram aqui. Tipo 3, quando o trabalho ou ocupação for fator desencadente ou agravante de doença latente ou pré-existente. Quando o indivíduo já tem uma suscetibilidade ou uma doença pré-existente, que o trabalho possa exacerbar isso. Por exemplo, o indivíduo entra para um serviço de segurança pública, ele é prestador de segurança, na realidade, público ou privado, e aí ele já tem um transtorno de estresse pós-traumático prévio. Daqui, por aqui, é extremamente importante e relevante o chamado exame admissional, para detectar se ele, ao entrar ao trabalho, já tem uma doença pré-existente. Perícias administrativas, aqui a gente vai ser mais rápido, elas são relacionadas às autarquias e instituições de regime jurídico único, são os estatutários, não funciona o INSS, são os regimes próprios. E aqui a realização de perícia é feita pela própria instituição, pelos indivíduos da própria instituição. Então ela pode ser singular, mas geralmente é realizada através de uma junta médica com três médicos, certo? Da instituição. Seja junta médica deverá ser formada por três médicos, certo? Não necessariamente sendo especialistas. O que é interessante é que muitas vezes a gente contesta, e aí há perícias de contestação de perícias administrativas. Então o exército, o médico do exército, por exemplo, excluiu alguém, ou reformou alguém, a pessoa quer reintegrar aquela condição. Então você pede uma perícia, o seu advogado vai solicitar uma perícia de caráter de reintegração, de reincorporação, e aí nessa perícia você vai fazer essa perícia contra uma perícia administrativa que já foi previamente determinada. Então a gente acaba pegando bastante perícias nesse contexto. Elas advêm principalmente das varas federais. Na ausência de profissionais qualificados, poderá ser feito por um médico do INSS. Também ocorrem perícias em seguros privados. Elas têm um regulamento próprio que é devido à lei 81.12 de 1990, que é a lei que regulariza os regimes próprios. Aposentadoria por invalidez, basicamente, são os mesmos critérios da aposentadoria considerado por INSS, só tem uma única diferença, vou ler um pouquinho aqui para vocês entenderem, validez ou incapacidade permanente, e para qualquer profissão, em qualquer desempenho, a partir de qualquer atribuição, encargo, função, desemprego. É o tipo de avaliação pericial realizado por junta médica. E aqui a peculiaridade, né? O benefício pode ser concedido por avaliação constatada a qualquer tempo, ou, por exemplo, se você tiver um auxílio adoecimento por um período maior que 24 meses, né? Ou seja, se o indivíduo está mais de 24 meses afastado, daquele indivíduo ele é automaticamente aposentado, certo? Então, aqui tem a segunda causa, né? Se você está afastado de um emprego, uma função administrativa que funcione por regime jurídico próprio, por mais de 24 meses você é automaticamente aposentado. Pode ser tempo, horário ou permanente, os mesmos critérios. E se, eventualmente, você colocar uma condição que defina alienação mental, por exemplo, esquizofrenia ou demência, vai haver algumas repercussões em relação ao benefício que você vai receber, né? Ao fundo previdenciário que você vai receber. Lembrando que aqui quem paga essa aposentadoria não é o INSS, sim os fundos previdenciários, né? As caixas de aposentadoria. Então, a condição necessariamente não é obrigada a ser uma condição de alienação. Porém, a condição de alienação, né? Ela pode permitir que o indivíduo receba os proventos de forma integral, né? Então, se o indivíduo foi aposentado por uma depressão, ele vai receber parte dos proventos que ele recebia. Toda vida, se ele tiver uma condição de adoecimento grave, alienação grave, o indivíduo vai receber os proventos integralmente. O que é considerado doença grave? Alienação mental. Ou seja, um indivíduo que tem uma doença mental grave, uma esquizofrenia, uma demência, um transtorno bipolar refratário e bastante comprometedor. Os demais vão receber proporcionalmente o valor dos proventos, né? Proporcionalmente ao tempo de serviço. Exame de admissão, que é aquele que a gente falou. Sempre que você entrar em um novo emprego, é interessante que você seja submetida a um exame admissional. Esse exame admissional vai avaliar se há doenças pré-existentes. Porque aí você elimina a possibilidade de um Chilling 3, como a gente falou previamente. Então, pode ser realizado em peri-singular ou junta médica. Ocorre na posse do servidor. É um exame que é solicitado na posse. Ele tem o objetivo de verificar estado clínico, aptidões físicas e mentais para o exercício do cargo. É um exame de menor complexidade. Geralmente é um exame que a gente faz apenas a súmula psicopatológica, né? O exame mental básico. E fala se ele está apto ou não apto para o exercício laboral decorrente da sua rigidez mental. É um exame que pode ser realizado por médicos generalistas de qualquer categoria. Não tem dificuldade muito grande. E não pode ser solicitado nesse exame admissional o exame de gravidez e esterilização. Nos casos especiais, nos casos mais difíceis, você pode pedir até pareceres de especialistas. Que é um exame que ocasionalmente pode ser realizado, que é o de concessão de horário especial para portador de deficiência, né? É um exame que é solicitado em duas situações, né? Quando há constatação de deficiência e o indivíduo solicita um horário especial, ou quando há constatação de deficiência para um dependente. Deve constar no laudo o tipo de deficiência, a data do início, se é permanente ou temporária e a necessidade ou não de reavaliação do caso. Licença para acompanhar familiares do ente em tratamento. Também pode ser realizada uma licença que o indivíduo tenha para acompanhar pessoas que são dependentes a eles, né? Padrasto, madrasta, cônjuge, pais, filhos, enteados. E o objetivo é que você tem que ter a comprovação de saúde, de adoecimento do dependente para você poder conceder essa licença. Prazo de afastamento para acompanhamento é em torno de 60 a 90 dias, tá? Então, a gente geralmente afasta de 60 a 90 dias para acompanhamento. Licença para tratamento de saúde, né? Que é o que seria o auxílio-doença. Geralmente é o benefício temporário. É solicitado pelo chefe ou pelo próprio funcionário. E é realizado um relatório médico que comprove o seu estado atual com o diagnóstico e a necessidade de afastamento e por quanto tempo. A licença médica até 14 dias não necessita de realização de perícia e o licenciamento médico é por até 24 meses. Se ultrapassar os 24 meses, ele é automaticamente aposentado, tá? Como a gente já falou. A perícia pode ser realizada por um junta médica ou por um indivíduo único. Readaptação seria a reabilitação profissional, só que no regime próprio, né? Então, a readaptação é definida como uma investidora do servidor indicada por avaliação pericial em cargos de atribuição e responsabilidades compatíveis com sua limitação. que tenha sofrido incapacidade física ou mental semelhante a originalmente desempenhado. Ou seja, é a mesma perícia, sendo que na perícia administrativa leva o nome de readaptação e não de reabilitação profissional. Geralmente é feita por junta médica e leva as mesmas características da reabilitação. Elementos individuais, profissionais, profissiográficos e relativos às necessidades de tratamento, tá? Remoção de servidor. Quando o indivíduo vai ser removido de um local para outro, pode ser solicitado por servidor, familiar, conge, companheiro ou dependente que viva as suas expensas, ou seja, que seja dependente. É uma perícia de maior complexidade porque envolve diversos fatores, né? Como relação de convívio, como relação para onde vai, como é que vai ser essa nova realidade. Então, é uma perícia mais complexa. Objetivo é garantir a saúde integral do servidor. Garantir a realocação na função anterior que ele tinha. E, por último, as perícias militares, né? Que obedecem o regime específico de cada força armada. No Exército tem essa portaria 247 que prevê inspeções de saúde de ingresso e de saída, afastamento e exames periódicos, né? As inspeções, elas têm o objetivo de avaliar se há necessidade de concessão de benefício legal decorrente de alguma condição devido ao trabalho. Obrigado.